No sábado, dia 13 de novembro, os príncipes Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, e Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, fizeram celebrar missa em suflágio da alma de sua bisavó, a princesa Dona Isabel, que completou, no dia 13 de novembro de 2021, 100 anos de seu falecimento. Sábado, dia 13 de novembro de 2021,